Mini Pikachu custando mais que seu PC de batata, Fortnite ganhando modo limitado, Playstation 4 desbloqueado para piratas e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Fãs de Gears of War se preparem que muitas novidades estão chegando. A atualização do mês está repleta de novidades, incluindo 11 novas conquistas, sendo 3 delas no modo versus e 8 no modo horda. Mudanças na Hammer Burst, que a fará deixar de ser uma arma inicial no modo versus, sendo uma arma secundária e podendo ser encontrada em alguns mapas. Além de eventos novinhos, já começando na sexta-feira, dia 9, com o dia de St. Patrick. Então, fica esperto e bora jogar Gears, galera! Diante de muitas polêmicas sobre microtransações, Corey Barlog, diretor de God of War, respondeu a um fã no Twitter sobre o assunto. O usuário Vitary questionou sobre o fator de haver dois tipos de moedas no game, e se a nova aventura de Kratos teria as tão temidas microtransações. Barlog respondeu que simplesmente não haverá nada disso. Microtransações é um jogo single player, também é de descarregar um fuzil inteiro no pé. Ainda bem que não teríamos essas coisas em God of War, não é mesmo? Pokemaníacos preparem-se para dar aquela choradinha, pois dois novos e absolutamente raros colecionáveis de Pokémon foram anunciados no Twitter da loja oficial da franquia. Trata-se de uma mini-estatueta do Pikachu em ouro 24 quilates, com 3,3 centímetros de altura, custando a bagatela de 432 mil ienes, ou algo em torno de 13 mil reais na cotação atual sem taxas. Mas se você tem um orçamento mais limitado, você pode optar pelo pingente, que de um lado tem um Pikachu, e do outro uma Pokébola, que sai somente por 162 mil ienes, ou algo em torno de 5 mil reais sem taxas. Os itens estarão disponíveis entre os dias 14 e 19 de março de 2018, na Takashimaya, em Tokyo. Se te interessou, lembre de colocar o valor da passagem para o Japão no total da sua compra também. Beleza? Segundo o Venture Beat, o próximo Battlefield haverá um modo co-op na campanha principal, bem semelhante ao primeiro game da série. De acordo com o site, o modo cooperativo irá consistir em grupos de missões Conquest, geradas aleatoriamente, mas ainda não há informações se será multiplayers ou com tela dividida. Além do modo, o jogo irá reciclar outros elementos de Battlefield 1, como múltiplas histórias pequenas, com pontos de vista diferentes, em vários locais pelo mundo. Curioso, não é? Como acham que será esse novo Battlefield? É esperar pra ver! Sabemos que vazamentos podem ocorrer das maneiras mais inusitadas possíveis, mas dessa vez, a coisa parece que foi insuperável. Um vazamento do novo Call of Duty foi feito a partir de um boné de beisebol sendo utilizado por James The Beard Harden, antes de uma partida de basquete da NBA. O jogador pode estar envolvido com a promoção do novo Black Ops, que pode vir a ser anunciado em breve. Harden chegou na partida entre Houston Rockets vs Oklahoma City Thunders, com roupas camufladas e um boné com o símbolo da franquia Black Ops com quatro traços, o que pode indicar um quarto título da série. Harden não usaria um boné Piratex e raramente o universo é tão preguiçoso. Então, é, parece que a gente vai ter um novo Black Ops 4 aí chegando, hein povo? Ainda jogando com as regras do gênero Battle Royale, a Epic Games já está preparando um evento novinho pra Fortnite Battle Royale. O novo modo reunirá cinco times formados por 20 players, cada um para competirem pela vitória em um app que diminui a área constantemente. A nova modalidade ainda sem nome entra ao ar no dia 8, então, bora testar esse novo modo de jogo. Já faz um tempo que alguns testes foram feitos no PlayStation 4 com o firmware 4.05 ou inferior para rodar games do Play 2, mesmo que eles não tinham sido liberados oficialmente. E como era de se esperar, o desbloqueio já está sendo usado para piratear games. A internet está repleta de arquivos de jogos como Uncharted 4, Dying Light, World of Final Fantasy, GTA V, entre muitos outros, todos distribuídos gratuitamente. Apesar do método mais comum usar exploits do firmware 4.05 do Play 4, já há relatos dos aparelhos com o firmware 4.55 passando pelo processo de jailbreak. Lembrando que os piratas digitais não terão como acessar os recursos da PSN ou modos online de alguns títulos. Já era de se esperar que o jailbreak iria acabar aparecendo. Resta saber se a Sony tomará alguma medida enquanto é isso. Enfim, o povo, para mais novidades do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point para o Todo Dia. E para mais do mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais.